Agora nós vamos falar de um dos escritores mais famosos da literatura brasileira, Machado de Assis, filho de pai negro e mãe portuguesa, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e que tem uma obra que vai muito além dos romances. Oi, pessoal! Meu nome é Raquel Campos, eu sou professora da Faculdade de História da UFG, doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre Machado de Assis. Bom, todo mundo já ouviu falar sobre Machado de Assis, sabe que Machado de Assis é o grande escritor brasileiro, né? Mas talvez nem todo mundo saiba que ele é um escritor do século XIX, ele nasceu em 1839, em junho de 1839, de um pai mulato e uma mãe portuguesa e ele vai seguir uma carreira das letras com uma ascensão que é uma excepcionalidade, né? Então ele escreveu teatro, poesia, praticou crítica literária, escreveu crônicas para os jornais, publicou contos e publicou romances também. Então o Machado de Assis, ele é um escritor que vai muito além das obras mais conhecidas dele. Do ponto de vista histórico, uma coisa que é interessante a gente discutir e analisar é justamente que o Machado, ele foi sendo alçado a essa posição, né? Quer dizer, ele já teve um reconhecimento muito grande em vida, né? Não é à toa que ele se tornou o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e ocupou esse posto até a sua morte, né? Então vitaliciamente. E é a partir da comemoração do centenário do nascimento do Machado, em 1939, por uma ação do Estado Novo também, né? Que o Machado vai ser transformado no grande escritor nacional. Desde a vida do Machado, ele procurou promover traduções das obras dele, né? Mas isso só vai acontecer efetivamente pós-mortem, né? Então tem traduções para o francês já no início do século XX, depois para os Estados Unidos na década de 50, na década de 60. Agora, se você ainda não teve coragem de adentrar a obra do Machado, se você está pensando, ah, esse escritor do século XIX, um chato, eu recomendo que, se você está sem ânimo, comece pelos volumes de contos do Machado, sobretudo também os da década de 80 em diante. Existe um, em particular, que eu acho incrível, que tem grandes, pequenas histórias, né? Do Machado, que se chama História Sem Data, que é de 1884. Comece por esse livro e você não vai se arrepender, a partir daí você vai querer ler toda a obra do Machado.